E hoje nós vamos para o quinto mandamento, Êxodo 20, versículo 12. Todos encontraram aí? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, coloco diante de Ti a minha vida, reconheço a minha total necessidade e dependência de Ti. Nesse momento nós estamos diante da Tua Santa Palavra, Senhor, que é a lâmpada para os nossos pés, que é a luz para o nosso caminhar, que é a bússola para a nossa alma. Eu te peço, Senhor, usa-me como instrumento Teu para expor a Tua verdade, a Tua palavra a todos que me ouvem hoje. Prepara-se, Senhor, os nossos corações, eu te suplico, como um solo fértil para receber a Tua boa semente. Que o Teu Santo Espírito venha agir com poder em nosso meio e que o Teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, desde já eu te agradeço e que seja feita a Tua vontade. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Na última mensagem que eu preguei sobre o decálogo, nós finalizamos aquilo que ficou comumente conhecido como a primeira tábua da lei. Os quatro primeiros mandamentos que dizem respeito mais especificamente ao nosso relacionamento com Deus. Aquilo que eu falei de relacionamento vertical, que o Senhor Jesus resume em amarás o Senhor teu Deus. De todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Então, aqueles primeiros quatro mandamentos, eles estão mais diretamente relacionados ao nosso relacionamento com Deus. ao passo que os seis últimos mandamentos, eles lidam mais especificamente com os nossos deveres para com o próximo e com a sociedade que nos rodeia. Então, eles vão resumir aquele segundo grande mandamento. O segundo grande mandamento resume esses seis. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Certo? Entretanto, meus irmãos, há uma relação muito íntima entre a primeira tábua e a segunda. Assim como há uma relação muito íntima entre amar a Deus e amar ao próximo. Thomas Watson asseverou, ninguém pode ser bom na primeira tábua que seja mal na segunda. Em 1 João, no capítulo 4, tem um texto bem conhecido que diz, se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, as duas coisas estão relacionadas. Não tem como você dizer que ama a Deus, se não amar o próximo, né? Então, não tem como você amar o próximo sem amar a Deus. As duas coisas estão relacionadas. O amor a Deus é também demonstrado em amor ao próximo. As duas coisas estão relacionadas. A segunda tábua da lei pode ser resumida em, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante que o apóstolo Paulo afirma em Romanos 13, sobre esse assunto. Ele diz o seguinte, Romanos 13, 9. Pois isto, isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, sobre o quinto mandamento, nós vamos observar esse ponto, né? Esse resumo ali, que é amar o próximo como a nós mesmos. Como é que nós podemos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Nós vamos observar, começando hoje ali pelo quinto mandamento, que é esse que nós lemos aqui. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias, os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, sobre o quinto mandamento, nós vamos observar dois pontos principais. Em primeiro lugar, nós vamos observar a regra. Qual é a regra? Honra teu pai e tua mãe. Esse é o nosso primeiro ponto, para ficar bem claro de idade. Primeiro ponto, a regra. Honra teu pai e a tua mãe. E o segundo ponto, a razão, ou a promessa. Que é, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós vamos trabalhar esses dois pontos hoje. A regra e a razão, ou a promessa, certo? Então, nós vamos começar falando a respeito da regra. Primeiro ponto, honra teu pai e tua mãe. Vamos lembrar um pouco do contexto no qual esse texto está inserido, antes de nós observarmos cada partícula do texto, para entendermos com mais profundidade. O Senhor havia resgatado o povo hebreu do Egito, e ele iria conduzir este povo para a terra prometida. Era a terra de Canaã. Então, o Senhor estabeleceu aliança, a antiga aliança, com aquele povo, no Sinai. E, dentro dessa aliança, Deus disse a Israel qual era o comportamento esperado do seu povo, do povo da aliança. Bem como a estrutura e o relacionamento que as famílias deveriam desenvolver ali naquela aliança. Eu trouxe uma citação sobre o conceito de honra que nós encontramos aqui nesse texto, quando ele dizia-se, honra teu pai e tua mãe. Eu trouxe uma citação de Desmond Alexander. Ele diz o seguinte, Então, naquele contexto ali, que eles estavam em uma teocracia, então, a unidade familiar era como se fosse uma miniatura da nação. Então, os pais representavam, em algum nível ali, eram representantes de Deus na família. Então, a citação continua dizendo o seguinte, Se os pais, como pessoas de autoridade dentro do lar, são respeitados pelos filhos, Então, também se seguirá o respeito pelas pessoas de autoridade na sociedade em geral. Então, uma coisa estava envolvida com a outra. Se os filhos obedecessem aos seus pais no âmbito familiar, consequentemente, eles iam aprender também a se relacionar com a autoridade a um âmbito mais geral na sociedade. Agostinho de Ipona, ele disse algo interessante. Ele disse o seguinte, Se alguém deixar de honrar seus pais, haverá alguém que ele respeite? Então, se alguém não consegue honrar nem os pais, provavelmente, ele também não vai conseguir se relacionar adequadamente com autoridade nenhuma. Então, esse aprendizado a obedecer, a respeitar, a honrar as autoridades, começa dentro de casa. Honrando os pais, honrando, aprendendo a honrar pai e mãe. O Philip Hayek fala que a maneira de destruir uma nação é destruir a família. Nesse sentido, nós entendemos que a família é a base da sociedade. Esse mandamento, nesse contexto, era tão sério que a seriedade dele foi demonstrada por meio de uma lei civil que punia com a morte quem ferisse, ou seja, quem cometesse alguma agressão física ou quem amaldiçoasse, ou seja, cometesse uma agressão verbal, o seu pai e a sua mãe. Abra comigo, Êxodo, capítulo 21, verso 15. Olha o que diz lá. Quem ferir seu pai ou a sua mãe será morto. Versículo 17. Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será morto. Olha a gravidade desse mandamento. Imagine se essa lei civil fosse nos nossos dias, hein? Naquela época, naquele contexto sobre uma teocracia, né? Quem ferisse, quem agredisse o seu pai, quem batesse, ferisse o seu pai ou a sua mãe, deveria ser morto. Até mesmo quem amaldiçoasse, ou seja, fizesse uma agressão verbal contra os seus pais. Daí nós vemos a gravidade deste mandamento, né? Na lei civil de Israel, era isso que deveria valer. Desse modo, meus irmãos, nós observamos aquilo que eu falei para vocês, que cada mandamento, ele possui tanto um aspecto estrito, quanto um aspecto amplo. E eu falei também para vocês, que em cada aspecto afirmativo de um mandamento, ele também está implícito um negativo. O que é isso? Vamos observar aqui. Primeiro, qual é o aspecto estrito desse mandamento? É honrar especificamente o pai e a mãe. Esse é o aspecto estrito, né? Então, o mandamento, quando diz honra teu pai e tua mãe, então, especificamente, ele está falando da figura do pai e da mãe. Mas, quando nós falamos num aspecto mais amplo, como eu falei a vocês, dentro de casa, nós aprendemos também a noção de autoridade, a nos submetermos também a todas as demais autoridades constituídas por Deus. Então, num aspecto amplo, o mandamento lida com toda a sorte de autoridades constituídas por Deus. Começa dentro de casa. Mas nós também vamos aprender a nos submeter às outras autoridades que Deus constituiu. Por exemplo, aos nossos governantes, à liderança na igreja local, em qualquer outra sorte de autoridade, toda a sorte de autoridade que Deus estabeleceu. Então, isso começa dentro de casa. Mas, por exemplo, quando a Bíblia vai dizer que deixará o homem, seu pai e sua mãe, uniciar a sua esposa, a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, há também uma relação de autoridade na família, em que o marido é o cabeça da mulher, a esposa, ela deve se submeter ao marido, etc. Então, nós aprendemos aqui a lidar com esse conceito de autoridade, tanto em sentido estrito, quanto em sentido amplo. A Bíblia vai falar a respeito das nossas autoridades civis, a respeito do Estado. Aqui nós devemos pagar os nossos tributos, aqui nós devemos também orar pelas nossas autoridades constituídas. Então, no sentido estrito, de respeito a especificamente pai e mãe, no sentido amplo, todas as autoridades constituídas. E, no aspecto afirmativo, como nós vimos aqui, nós devemos honrar. Então, é o que nós devemos fazer. E o que está implícito aqui, como negativo? É que nós não devemos desonrar. Que nós não devemos amaldiçoar, por exemplo, o pai e a mãe, como aqui é explícito no capítulo 21. Nós não devemos desrespeitar. Então, o contrário também fica implícito. Então, uma vez que nós devemos honrar, o que fica implícito? Que nós não devemos desonrar. Certo? Então, isso já fica claro quando a gente for estudar cada mandamento. Então, tem um aspecto estrito, um aspecto amplo. Tem um aspecto... Se tem um aspecto afirmativo, tem um aspecto negativo também de implícito. Então, agora nós vamos observar o texto em si. Honra teu pai e tua mãe. Vamos começar com essa palavrinha aqui. Honra. É uma palavra hebraica, kavet. A raiz primitiva dessa palavra significa peso. Ser pesado. É a mesma palavra utilizada para falar da glória de Deus ali no Antigo Testamento. O Philip Heick, falando a respeito do significado dessa palavra, ele diz o seguinte. Honrar os pais é dar o devido peso à sua posição. É dar-lhes o reconhecimento que merecem pela sua autoridade, dada por Deus. Honrar é respeitar, avaliar e apreciar os pais como presente de Deus. Então, dar o devido peso à sua posição. É respeitar, apreciar, reconhecê-los como um presente de Deus. Então, tudo isso envolve essa palavra aqui. Honra. João Calvino, reformador, ele explica que esse conceito de honrar, os pais e as mãos, o conceito de honra, envolve três coisas. Em primeiro lugar, envolve reverência. Em segundo lugar, envolve obediência. E em terceiro lugar, envolve gratidão. Reverência, obediência e gratidão. Certo? Nós vamos observar, então, o primeiro ponto aqui. O primeiro desses três que eu falei. Primeiro, reverência. Nós notamos em Levítico 19, 3, um texto que diz o seguinte. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai. Então, é notável que aqui em Levítico, expressa essa atitude com os pais, utilizando a palavra hebraica, que pode ser traduzida por temor, medo ou reverência. Essa reverência pode ser demonstrada pela atitude de respeito que nós temos para com os nossos pais. Até mesmo com a linguagem que nós utilizamos para com eles. Uma linguagem que demonstre isso. Por exemplo, a gente não deve chegar com os nossos pais e tratar como se fosse qualquer pessoa, um colega da escola, um colega da rua. E aí, qual é, cara? Qual é o papo? Não. Você deve demonstrar a devida reverência nas suas palavras. Como é que o Senhor está? Oi, pai, tudo bem? Nós observamos, por exemplo, Nas escrituras, dois momentos em que personagens bíblicos que são servos de Deus, que estão numa posição elevada na sociedade, ainda assim demonstram reverência para os seus pais. Um exemplo disso está em Gênesis, no capítulo 48. Vamos observar lá. Gênesis 48, 12. Gênesis 48, 12. Gênesis 48, 12. Dentre os joelhos de seu pai, Inclinou-se a terra diante da sua face. Nós observamos aqui que José, ele já estava numa posição muito elevada no Egito. Mas, quando ele encontra com seu pai, Ele se prostra diante do seu pai. Mostrando o quê? Reverência. Claro que também, nessa cultura, isso representa algo. Se prostrar, estar ali diante dele, isso representa respeito e reverência diante do seu pai. Mas, quando nós observamos também, em 1ª Reis, no capítulo 2, no versículo 19, nós vamos observar aqui agora um rei, o rei Salomão. Quando ele encontra com a sua mãe, vamos observar como Salomão, sendo um rei, ele demonstrou também reverência para com a sua mãe. Foi, pois, Batseba, ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. 1ª Reis 2, 19. O rei se levantou a encontrar-se com ela, se inclinou diante dela, então se assentou no seu trono, mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Observe como ele buscou ali reverenciar, honrar a sua mãe, o rei, com essas atitudes, se inclinar diante dela, colocar ela sentada à sua mão direita. Então, ali era uma maneira pela qual ele tinha de demonstrar respeito e reverência pela sua mãe. Então, nós vimos José, e agora vimos Salomão. Eu pergunto a você, como você, no seu contexto, pode demonstrar uma atitude de reverência, tanto na sua fala, quanto nas suas atitudes para com os seus pais? ao que você pode começar a refletir. Meus irmãos, tudo o que nós estamos vendo aqui, não é só para encher a nossa cabeça de informações, é para a gente refletir cada mandamento, domingo após domingo, a gente refletir como eu estou vivendo a luz disso, como essa palavra fala ao meu coração, como é que eu devo viver a luz dessa informação, que eu estou ouvindo na palavra de Deus? Não é só para a gente saber um monte de coisa, mas para a gente colocar em prática. Nós não podemos ser só ouvintes da palavra, temos que ser praticantes da palavra. Então, nós vimos que honrar envolve esse aspecto, reverência, mas também envolve obediência, é o segundo aspecto. Então, honrar os pais implica em respeitar e obedecer as suas instruções. É notável aqui, meus irmãos, que na segunda geração, quando o Senhor vai falar novamente, depois a lei, para o povo da segunda geração, posteriormente ele vai dar algumas instruções para os pais. Lá em Deuteronômio 6, é interessante quando ele diz do 6 ao 8, o seguinte, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as encucarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao detarte e ao levantarte, também as atarás como sinal na tua mão. Serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, os pais deveriam transmitir para os filhos uma herança do conhecimento do Senhor. Eles deveriam criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, os filhos aqui deveriam obedecer aos pais no Senhor, porque os pais têm essa responsabilidade de instruí-los, de educá-los, de lhe mostrar o caminho pelo qual eles devem andar, de guardar os preceitos do Senhor. Então, os pais têm essa responsabilidade, os filhos têm a responsabilidade de obedecer aos pais. É interessante como, no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo vai lidar com este mandamento, no versículo anterior, ele fala a respeito de obediência aos pais. Observe Efésios, capítulo 6. Efésios 6, 1. Quando o apóstolo Paulo, no versículo 2, ele vai falar sobre o quinto mandamento. E olha como ele começa o texto. Abra aí, Efésios 6. Efésios 6, capítulo 1, diz assim. Filhos, o quê? Obedecei a vossos pais no Senhor. Pois isto é justo. Aí depois ele vai dizer, honra teu pai e tua mãe. Citando o quinto mandamento. Então, ele fala para os filhos obedecerem aos pais. E é importante que ele diz o seguinte, no Senhor. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Inclusive, o apóstolo Paulo, em outra carta sua, ele também fala a respeito da obediência aos pais, em Colossenses 3, 20, quando ele diz, filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Mas, é interessante isso, quando ele diz, como eu falei lá em Efésios 6, 1, no Senhor. Por que que ele diz isso, no Senhor, meus irmãos? João Calvino, ele fala o seguinte, só até onde os deveres para com Deus não sofram detrimento, porquanto estes devem vir em primeiro lugar. Então, é certo, meus irmãos, que nós devemos considerar que se um pai ou uma mãe ou qualquer outra autoridade, seja o governo, qualquer autoridade, mandar você pecar, por exemplo, nesse caso, você deve obedecer a Deus e não aos homens. Porque, nesse caso, eles estão usurpando uma autoridade superior, que, nesse caso, é a autoridade do nosso pai que está nos céus, que é a autoridade suprema. Então, a nossa obediência deve ser no Senhor. Então, é interessante quando o Senhor Jesus Cristo vai dizer, em Mateus 10, 37, que quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. O Senhor Jesus Cristo demonstra aqui que ele, inclusive, a sua divindade, porque ele é digno de ser amado mais do que pai e mãe. Então, se, por exemplo, um pai diz assim, olha, eu não quero que você creia em Cristo, quero que você creia em outra coisa, aí, nesse caso, a gente tem que obedecer a autoridade maior, que é Deus. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então, se os pais querem falar para você fazer algo que desagrada a Deus, nesse caso, você tem que obedecer a Deus. Mas, via de regra, nas situações ordinárias, em que ele não está falando para você pecar contra Deus, nem você não fazer alguma coisa que Deus manda você fazer, então, você deve obedecer, o filho deve obedecer. Outra coisa que é importante a gente lembrar quando nós falamos a respeito de obediência aos pais, é que o filho ele vai crescendo, ele vai posteriormente, na ordem natural, normalmente, das coisas, ele vai crescer, vai começar a trabalhar, daqui a pouco vai sair de casa, vai também constituir família, e Gênesis 2,24 vai dizer o seguinte, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. nesse caso, como fica a questão da obediência? O John Frame, ele fala uma coisa interessante, ele diz o seguinte, todavia, à medida em que o filho cresce, especialmente quando deixa a casa de seus pais e começa a sua própria família, a escritura aplica o quinto mandamento a ele, não mais em termos de obediência, mas assim em termos de respeito, reverência e sustento financeiro. Então, uma vez que você já cresceu, já sustenta a sua própria família, já tem condições de sair da casa dos pais, você vai lidar com os pais não mais como uma criança, que vai ter que obedecer a tudo que o pai lhe fala, mas sim com respeito, reverência e sustento financeiro. A gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, mas por quê? Mesmo depois que você casa e deixa pai e mãe, deixa a dependência financeira, deixa a dependência de pai e mãe para você começar uma nova família, ainda assim você deve respeitar os seus pais, você deve ouvir seus pais, você deve também, inclusive, apoiar financeiramente os seus pais quando necessário. A gente vai falar um pouco sobre isso, então é dessa maneira que aquele que já saiu de casa deve exercer a obediência a esse mandamento. O terceiro aspecto que nós vimos, nós falamos sobre reverência, falamos sobre obediência e agora nós vamos falar sobre gratidão, tudo isso que envolve honrar, né? Pai e mãe. Meus irmãos, eu comecei a observar uma coisa interessante, né? Há pouco tempo nasceu meu filho e assim, a gente começa a observar mais de perto como como os pais eles lidam com os filhos e tudo aquilo que está envolvido na na criação de um filho. Por exemplo, a esposa vai ficar gestante nove meses carregando aquela criança e vai no hospital sem tijolo tem que comer aquelas comidas específicas então tem toda aquela situação a criança nasce aí os pais ficam dias ali sem dormir e um monte de fralda que tem que usar então tem toda essa situação os pais ficam sem dormir mas assim o amor que Deus coloca nos nossos corações também sobre aquela criança é incrível e aí a gente fica cuidando a gente vê que há um sacrifício que os pais fazem na criação dos filhos de tempo de recursos então envolve muita coisa e muitas vezes a gente só vai conseguir compreender esse nível de entrega que os pais tem de sacrifício que os pais tem quando a gente tem os nossos filhos a gente vai ver na prática como é que é e isso faz a gente lembrar o que fizeram por nós um dia a nossa mãe nos carregou no seu ventre ela sentiu aqueles enjôos ela enfrentou as noites sem dormir nossos pais ali podem ter passado por muitas dificuldades para criar a gente também então a gente refletir a respeito desses assuntos deveria também levar a gente até um coração mais grato pelo que os nossos pais fizeram por nós eles que nos colocaram no mundo né então a gente deveria também demonstrar gratidão maior pelos nossos pais ou para aquelas pessoas que cuidaram da gente a nossa infância quando a gente não conseguia fazer nada sozinho a gente não conseguia se trocar não conseguia fazer nada sozinho precisava de alguém para fazer tudo e tinha uma pessoa ali para fazer isso para você né então a gente tem que demonstrar gratidão por aqueles que cuidaram de nós por aqueles que se entregaram e enfrentaram muitas dificuldades às vezes sacrifícios e lágrimas por nós né então aqui esse ponto é importante também da gente demonstrar gratidão e essa gratidão sim ela é demonstrada também por meio de reconhecimento de demonstração de amor mas ela também é demonstrada na prática né com ajuda financeira com apoio na necessidade por exemplo quando a gente vê que a palavra honra ela também está relacionada com gerar valor financeiro a palavra honra também pode abranger esse aspecto ela envolve tanto reconhecimento como ela envolve remuneração um exemplo disso da palavra sendo usada com esse sentido nós encontramos em 1 Timóteo capítulo 5 verso 17 quando o apóstolo Paulo está falando a respeito dos presbíteros que lideram bem né eles são dignos de dupla honra a bíblia está dizendo assim dupla honra outras versões dizem o seguinte dobrados honorários como eu falei envolve tanto o reconhecimento do trabalho mas também envolve é a geração de um valor financeiro um outro texto que lida com esse assunto é Mateus 15 esse eu quero que você abra Mateus 15 é que o próprio Senhor Jesus Cristo lidando com esse mandamento em uma situação prática qual era a questão aqui os fariseus e os escribas eles iam eles gostavam de encontrar minúcias para acusar Cristo e seus discípulos então eles vão acusar é eles vão buscar questionar ali com uma pergunta capciosa porque que é os discípulos de Cristo não lavavam as mãos conforme a tradição né dos judeus e aí o que Jesus vai falar para eles que eles transgrediam o mandamento de Deus no caso é o quinto mandamento para obedecer a tradição olha o que Jesus fala aqui então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos pois não lavam as mãos quando comem ele porém respondeu por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição porque Deus ordenou honra teu pai e tua mãe e quem maldisse seu pai ou sua mãe seja punido de morte mas vós dizeis se alguém disser a seu pai ou a sua mãe é oferta ao senhor aquilo que poderias aproveitar de mim esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição hipócritas bem profetizou Isaías a vosso respeito dizendo este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens o que que estava acontecendo ali havia uma tradição chamada corban o que que era isso a pessoa diz o seguinte olha eu vou dedicar todos os meus bens ao templo é toda uma desculpa piedosa uma desculpa religiosa por que que eles faziam isso eu vou dedicar todos os meus bens ao templo eu vou viver vou usufruir deles mas quando eu morrer os bens ficam pro templo sabe pra que eles faziam isso pra não ter que compartilhar seus bens com os pais ainda em vida ou seja avareza né então eles usavam ali uma um costume religioso né criado pelos homens pra desobedecer o mandamento honra teu pai tua mãe ou seja eles tinham a responsabilidade de honrar de ajudar no sustento dos seus pais e mães né então na velhice geralmente as pessoas precisam de mais ajuda suporte até mesmo financeiro então os filhos eles deviam entender que eles tinham essa responsabilidade então Jesus ele mostra como como esses escribas e fariseus estavam desobedecendo o mandamento por conta das suas próprias tradições então a gente observa mais um texto que mostra que honrar pai e mãe também envolve né um apoio financeiro quando necessário então seu pai sua mãe já está idoso você tem que pensar poxa meu pai está precisando de ajuda minha mãe está precisando de ajuda como nós podemos os filhos podem se reunir conversar como nós podemos fazer vamos ver a situação da mamãe do papai vamos ver o que eles estão precisando né então os filhos tem que ter essa responsabilidade sobre eles não é deixá-los para lá e que morra não não isso é isso é impiedoso um outro texto que fala sobre esse assunto é 1 Timóteo 5 que é ali quando vai falar a respeito das viúvas né é muito interessante esse texto vamos lá 1 Timóteo 5 1 Timóteo capítulo 5 nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 8 1 Timóteo 5 do 4 ao 8 vamos lá tá mas se alguma viúva tem filhos ou netos estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores olha olha o que diz aqui recompensar os seus progenitores pois isto é aceitável diante de Deus aquela porém que é verdadeiramente viúva e não tem amparo espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia entretanto que se entrega noite e dia entretanto a que se entrega aos prazeres mesmo viva está morta prescreve pois estas coisas para que sejam irrepreensíveis olha o 8 ora se alguém não tem cuidado dos seus especialmente dos da própria casa tem negado a fé e é pior do que o descrente qual é a situação aqui eles estavam vendo quem eram as viúvas que precisavam de apoio da igreja de sustento de ajuda da igreja e aí o apóstolo Paulo está dizendo olha tem que ser aquelas que são verdadeiramente viúvas porque se uma viúva tem filhos e tem netos esses filhos e netos tem que aprender a honrar a recompensar os seus progenitores então eles deveriam buscar sustentá-la os filhos e os netos é o que é dito aqui né então isso demonstra que os filhos e os netos deveriam aprender a recompensar os seus progenitores ali cuidando das suas necessidades a gente observa mais esse texto aqui nas escrituras meus irmãos e o texto bíblico voltando agora para êxodo 20 nós falamos a respeito de honrar né falamos que envolve reverência envolve obediência é e envolve gratidão e gratidão também com esse sentido né de apoio financeiro quando necessário e o texto prossegue honra teu pai e a tua mãe certo então no sentido mais estrito como eu falei os filhos devem honrar ambos tanto o pai quanto a mãe o Joshin Doma ele explica que a menção da mãe aqui não é apenas um apêndice pois ela merece ser tratada com o devido ela merece ser tratada com tanto respeito quanto o pai né então talvez alguém pode pensar assim não já que a bíblia apresenta uma relação de autoridade em que o marido é o cabeça né então o marido é a liderança da casa então eu vou honrar mais o meu pai não para os filhos eles devem demonstrar igual honra para ambos tanto para o pai quanto para a mãe né então o filho ele deve honrar o pai e a mãe e meus irmãos existem vários textos bíblicos que lidam com esse assunto que fortalece ainda mais o nosso entendimento sobre isso ao longo das escrituras principalmente ali no livro de provérbios provérbios fala muito a respeito desse relacionamento de pai e mãe né com os filhos filhos leiam o livro de provérbios excelente ó provérbios 1.8 diz assim filho meu ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe provérbios 6.20 filho meu guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe provérbios 30.17 os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência a sua mãe corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos olha a força do texto ali a respeito daquele que zomba dos pais desobedece os pais desonra eles nesse ponto meus irmãos eu concordo com William Hendrickson quando ele diz o seguinte honrar implica em amar acatar de maneira muito elevada mostrar um espírito de respeito e consideração esta honra deve ser demonstrada para com ambos os pais porquanto no que respeito ao filho ambos são iguais em autoridade é claro tem uma hierarquia tem uma diferença na família que o marido é o cabeça do lar e a esposa é a sua auxiliadora e dona e se submete ao seu marido mas o filho deve honrar os dois igualmente então em sentido mais amplo meus irmãos nós vamos ver também como já falei um pouco essa palavra honra ela tem uma aplicação mais extensa como nós vimos lá em 1 Timóteo 5.17 também tem um texto de 1 Pedro 2.17 e em segundo lugar meus irmãos esse título pai ele também é dado nas escrituras por exemplo a reis a gente vai ver por exemplo o o Davi ali com Saúl Saúl sendo chamado de pai 1 Samuel 24.11 Isaías 49.23 também fala esse título pai sendo dado a reis mestres também são chamados ali em 2 Reis 5.13 de pai ministro do evangelho em Gálatas 4.19 é interessante que Paulo ele também ele se considera pai espiritual dali dos seus filhos na fé né então em sentido mais amplo essa autoridade essa honra também envolve outras autoridades constituídas por Deus além do sentido mais estrito do pai e mãe especificamente né então todos aqueles que tem autoridade constituída por Deus nós também devemos honrar então desse modo nós começamos a aprender a respeitar a autoridade em casa honrando nossos pais e posteriormente devemos honrar todas as autoridades constituídas por Deus seja na família igreja estado lembrando que a nossa obediência às autoridades constituídas sempre devem ser no Senhor de acordo com a autoridade suprema que quem estabeleceu foi Deus né então a nossa a nossa obediência a qualquer autoridade é no Senhor sempre que qualquer autoridade nos conduzir a pecar quando alguém usurpar quando um pai por exemplo usurpa ali a sua autoridade de forma pecaminosa aí é melhor obedecer a Deus do que aos homens né porque infelizmente acontece né meus irmãos de pais falarem para os filhos mentirem para fazerem coisas erradas então nessa hora o filho tem que obedecer a Deus e não aos homens certo então isso tem que ficar bem claro para nós e aqui eu faço uma reflexão eu convido você a refletir como tem sido o seu relacionamento com seus pais e com as demais autoridades constituídas sobre você você demonstra reverência no falar como é que você trata os mais velhos como é que você trata dos seus pais de maneira desrespeitosa zombeteira ou você demonstra reverência no seu procedimento no seu falar nas suas atitudes na sua maneira de agir teve uma frase que me chamou muita atenção eu trouxe aqui para vocês um trechinho é o seguinte preste atenção quando respeitamos uma pessoa nós a ouvimos com respeito sem assumir de saída que sabemos mais do que ela você viu aquela pessoa que vai conversar contigo mas ela não está disposta a te ouvir ela acha que ela sabe mais do que você e ela nem espera você terminar de falar ela já está te contradizendo isso demonstra desrespeito se eu respeito alguém eu vou ouvir essa pessoa sem de antemão já pensar eu já sei mais do que ela ele não tem nada para me ensinar não é essa maneira de ouvir respeitosa pelo contrário esperamos aprender com aqueles a quem respeitamos estamos dispostos a mudar por respeito as suas palavras quando precisamos discordar o fazemos com reverência expressamos nossa discordância de modo respeitoso John Framing que falou isso aqui então como é que a gente lida nas nossas conversas com os nossos pais ou com as pessoas que tem autoridade sobre nós será que nós somos rebeldes a gente não acha que a pessoa não tem nada para nos ensinar que a gente já sabe tudo e fala com arrogância ou a gente está disposto a ouvir sabendo que aquela pessoa tem a nos acrescentar e que talvez seja até necessário mudar de opinião pelo que ela falou pelo peso que as palavras dela carregam e se porventura eu tiver que discordar eu faço isso com pesar e com respeito olha infelizmente a pessoa vai expressar a sua discordância ainda assim de modo respeitoso ainda quando for necessário discordar faça isso de modo respeitoso não de modo arrogante zombeteiro deu para entender? eu achei muito interessante isso aqui porque hoje no contexto que a gente vive muito disso foi perdido obediência aos pais respeito reverência muito disso foi perdido até mesmo em relação aos professores a gente vê notícias de pessoas crianças agredindo os professores filhos agredindo seus próprios pais então não é essa maneira na internet as pessoas haters né a pessoa fala com qualquer um sabe xingando falando palavras terríveis sem respeito algum achando que são sabichões que sabem mais do que todo mundo então essas verdades precisam ser retomadas se você ainda mora com seus pais obedeça-os com alegria demonstre gratidão por aqueles que o trouxeram a essa vida lembre-se que especialmente na velhice especialmente na velhice eles precisarão mais do seu apoio e talvez até mesmo de sustento financeiro então respeite ame obedeça e seja grato aos seus pais nós concluímos aqui o nosso primeiro ponto a regra agora vamos observar o segundo ponto a razão a promessa vamos voltar ao texto de êxodo 20 que diz assim voltando honra teu pai tua mãe agora a razão a promessa para que se prolonguem os teus dias na terra que o senhor teu deus te dá é importante nós observarmos o contexto imediato dessa passagem né então nós encontramos aqui uma promessa a razão dessa promessa essa promessa deveria estimular os filhos a honrarem os seus pais a desfrutarem de dias prolongados ali na terra de canaã na terra prometida o philip hay quem fala o seguinte essa promessa tinha um significado especial para os israelitas eles haviam acabado de ser tirados da terra da escravidão e deus prometeu a levá-los para uma nova terra melhor uma maneira de garantir que continuariam vivendo na terra prometida era honrar os pais e as mães na fé então deus tirou eles do egito ia levar eles para a terra de canaã e deus fez essa promessa olha honra teu pai e tua mãe para que prolongue os dias os teus dias na terra que o senhor teu deus te dá a terra de canaã né agora é interessante até mesmo quando eu falei a respeito do quarto mandamento que tinha um aspecto moral mas também tinha um aspecto positivo que apontava para algo superior aqui também a gente encontra algo parecido porque a terra de canaã também aponta para algo no futuro o doma explica assim além disso a partir do novo testamento sabemos que somos cidadãos de uma pátria celestial Filipenses 3.20 e não de uma canaã terrestre portanto a promessa do quinto mandamento permanece válida de outra forma Paulo não teria mencionado em Efésios 6.2 lá em Efésios 6.2 o apóstolo Paulo ele cita exatamente este mandamento mas ele ele não coloca ele não coloca assim na terra que o Senhor teu Deus te dá vamos observar como ele coloca lá Efésios 6 Efésios tem essa limitação ali da terra de canaã então o doma vai continuar mas esse tipo de promessa obtém um alcance maior e mais profundo na obra de Cristo a canaã terrena abre caminho para o reino dos céus a nossa breve vida na terra está debaixo da promessa da vida eterna no novo céu e na nova terra então em Efésios 6.2 há uma breve mudança sobre viver o novo tempo na terra que Deus lhe deu para que tenha longa vida na terra então o apóstolo Paulo omitiu aqui a menção do lugar cuja distinção peculiar só durou até a vinda de Cristo então a mesma benção divina é demandada agora sobre o mundo inteiro é o que vai dizer o Pink entretanto meus irmãos além da vida eterna no porvir há também no tempo presente uma promessa de vida abundante para aqueles que honram seus pais meus irmãos isso está muito relacionado até mesmo com as instruções que os pais dão na prática se você parar para observar como os pais eles foram colocados ali até mesmo para proteger os seus filhos orientando-os ao caminho que devem seguir por exemplo meus irmãos desde a infância os pais tem que zelar pela vida dos filhos o pai ele vai dizer para o filho que ele não pode tomar um veneno ele vai ensinar o filho a atravessar a rua ele vai ensinar o filho a tomar cuidado como a tomada ele vai ensinar a não se pendurar na janela né do prédio então quando os filhos vão crescendo os pais que são pais piedosos pais que temem o senhor que buscam instruir seus filhos eles vão aconselhar os seus filhos sobre o perigo de más companhias como a gente vê no livro de provérbios o salmo primeiro o salmo provérbios 1 também fala bastante sobre isso ele vai falar para os seus filhos o perigo dos vícios ele vai falar sobre o perigo da imoralidade sexual o perigo da mulher imoral da mulher adulta ele vai falar a respeito do perigo da embriaguez perigo no nosso contexto mais atual perigo de uso de drogas até mesmo o perigo de casar com a pessoa errada então os pais muitas vezes eles ajudam né os filhos a caminhar em segurança né eu assisti uma uma assisti de paz que insistiram com seus filhos com seu filho melhor dizendo a não sair de casa naquela noite o filho queria ir para um lugar que era chamado olha o nome do lugar inferninho e os pais suplicaram para que o filho não fosse para aquele lugar suplicaram ainda assim ele desobedeceu os pais foi para aquele local e lá ele foi assassinado então isso mostra né esse essas orientações que os pais dão essa preocupação que os pais tem sobre os filhos mostra de forma muito prática como há uma relação direta entre obediência à instrução e a vida e a desobediência à instrução dos pais e a morte também de forma muito prática né em certo sentido então por isso a bíblia também vai ensinar os pais a corrigir a disciplinar os seus filhos a bíblia diz que o pai que ama ele disciplina porque a disciplina é para o próprio bem do filho é só você ver lá provérbios 13 e 24 que a disciplina ela pode poupar os filhos de uma consequência bem pior então às vezes é necessário disciplinar o pai que não disciplina o filho acaba criando um delinquente acaba colocando o filho em situações que ele mesmo vai arriscar na sua própria vida e quantas vezes meus irmãos nós não vemos por exemplo em noticiários casos semelhantes a esse que eu falei eu já perdi a conta de casos de jovens que namoravam com homens perversos contra a vontade dos pais e acabaram sendo mortas por esses homens tem diversos casos assim de rapazes que não dão ouvido aos pais entram no mundo do crime e tem uma expectativa de vida baixíssima na sua maioria o pastor Mário deve saber muito bem esse contexto ali no trabalho do provida quantos jovens não morrem tão cedo desobedeceram os pais entraram no crime e eles falam eles mesmo falam que olha que o caminho para eles ou é a prisão ou é o cemitério ou ele se converte que deveria ser o caminho certo né mas geralmente esses jovens eles morrem muito cedo muito cedo mesmo os jovens que estão envolvidos no crime quantos jovens não tem morrido em circunstâncias relacionadas ao uso de álcool uso de drogas em desprezo ou orientação dos seus pais pai orientou não faça isso meu filho não vá por esse caminho despreza a orientação do pai não vá para esse lugar despreza não se relaciona com essa pessoa não liga para o que o pai fala quebra a cara o caminho do pecado leva a morte então a gente vê aqui esses dois aspectos né desse dessa segunda parte aqui do mandamento primeiro como uma promessa ali do antigo testamento que ela deve ser considerada como tipificando né canaã como uma figura do céu mas também nós vemos que frequentemente esse é o modo de Deus de prolongar a vida obediente né e santa né obedecendo aos pais obedecendo ao mandamento e como nós cantamos no hino os preceitos do senhor são retos né meus irmãos tudo que o senhor fala é para o nosso próprio bem é para o nosso próprio bem se o senhor orientou dessa maneira é melhor nós obedecermos isso redundará em bênçãos tanto agora quanto no porvir uma vida abundante tanto aqui em paz quanto no porvir é sempre melhor observar o que o senhor nos orienta se o senhor orienta aqui esse é o melhor caminho devemos seguir saber que é perigoso seguimos as nossas próprias paixões né em revelia a palavra do senhor e para nós caminharmos para a nossa conclusão nas escrituras sagradas na bíblia nós temos o exemplo de um filho perfeito de um filho que honrou que obedeceu perfeitamente esse mandamento a saber Jesus Cristo meus irmãos todos nós já quebramos a lei de Deus quem de nós nunca desobedeceu os pais todos nós quebramos o que nós mereceríamos seria pior do que até mesmo aquela morte na lei civil o que nós mereceríamos era a condenação no inferno nós quebramos todas as leis quem quebra o mandamento quebra a lei toda por nossos merecimentos nenhum de nós seríamos salvos mas nós podemos ter alegria de saber que Cristo pagou a nossa pena ele pagou o preço pela nossa transgressão a lei divina então ele tomou sobre si na cruz do calvário o cálice da ira de Deus no lugar de pecadores e além disso meus irmãos além de dessa obediência passiva ele também obedeceu ativamente todos os preceitos e mandamentos divinos em benefício do seu povo Cristo obedeceu perfeitamente a lei de Deus de forma que só há salvação por meio dele as nossas obras não vão ter poder para nos salvar somente a graça mediante a fé em Cristo naquele que é o filho perfeito que obedeceu perfeitamente todos os mandamentos de Deus e que pagou pelo preço dos nossos pecados na cruz a salvação se dá pela graça mediante a fé em Cristo se você ainda não confia no Senhor renda-se hoje a Ele creia em Jesus para a sua salvação para o perdão dos seus pecados para você caminhar não somente para a terra de Canaã mas para caminhar para novos céus e nova terra onde habita a justiça é Ele quem te conduz em triunfo para esse descanso perfeito só Jesus Jesus Cristo honrou o Seu Pai que está nos céus como nós vemos lá em João no capítulo 17 eu gostaria de ler esse texto que eu acho primoroso João 17 do 4 ao 5 Ele disse ao Seu Pai Eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiastes para fazer e agora glorifica-me ó Pai contigo mesmo com a glória que eu tive junto de Ti antes que houvesse mundo o Filho consumou a obra que o Pai deu para fazer Ele obedeceu perfeitamente o Seu Pai Ele honrou além disso Ele honrou também os Seus Pais terrenos Ele honrou nós vemos nós vemos lá em Lucas 2.51 que Ele era-lhe sujeito era-lhe sujeito falando a respeito de Jesus para com Seus Pais terrenos meus irmãos até mesmo poucos instantes antes da sua morte o Senhor Jesus Cristo se preocupou com a sua mãe a ponto de pedir para que o Seu discípulo João fosse um filho para ela cuidasse ali das suas necessidades agora que Ele iria partir observe ali no João 19 agora no versículo 26 ao 27 olha a preocupação que Jesus Cristo teve por sua mãe terrena 25 e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela e Maria mulher de clopas e Maria Madalena vendo Jesus sua mãe junto a ela o discípulo amado disse mulher eis aí teu filho depois disse o discípulo eis aí a tua mãe dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa ele se preocupou em honrar a sua mãe até momentos antes da sua própria morte como isso não deveria falar a nós a respeito do que temos aprendido hoje meus irmãos desde a manjedoura até a cruz Cristo honrou tanto o seu pai celestial quanto os seus pais terrenos talvez alguns de vocês estão aqui não tenham mais os seus pais biológicos ou não tiveram essa oportunidade de ter pais presentes ou até mesmo esses já faleceram porém meus irmãos nós podemos saber também que a igreja é a nossa família na fé o Senhor Jesus Cristo disse algo interessante também em Lucas 8 21 minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e a praticam Paulo se considerava o pai espiritual e seus filhos na fé e todos nós possuímos um pai celestial para honrar amar servir e também fazer assim com a sua amada igreja talvez nós podemos começar por aqui eu concluo com as perguntas 53 e 54 do catecismo puritano compilado por Charles Spurgeon a pergunta 53 diz o seguinte o que é requerido no quinto mandamento resposta o quinto mandamento requer a preservação da honra e exercício dos deveres que pertencem a cada um em suas várias posições e relacionamentos como superiores inferiores ou iguais pergunta 54 qual é a razão anexada ao quinto mandamento resposta a razão anexa ao quinto mandamento é uma promessa de prosperidade na medida em que servirá para a glória de Deus e para o seu próprio bem a todos aqueles que guardam este mandamento eu vou ler mais uma vez o mandamento você vai refletir a respeito da sua vida em relação ao que nós trabalhamos aqui hoje em seguida nós vamos orar honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá vamos ao Senhor em oração santo Deus e Pai te agradecemos Senhor pela tua palavra que sempre nos orienta nos confronta nos admoesta e nos ensina colocamos diante de ti as nossas vidas pedimos perdão por nossos pecados Senhor porque sabemos que já transgredimos a tua lei a tua lei expõe o nosso pecado a tua lei mostra Senhor quantas vezes já transgredimos mas te agradecemos porque o Senhor enviou o teu filho o filho perfeito que honrou o Senhor obedecendo até o fim em nosso benefício que pagou o preço por nossos pecados e que nos justificou através da sua obediência perfeita nós te agradecemos por essa tamanha salvação que nos é concedida em Cristo e pedimos Senhor que o Senhor nos ajude agora como cristãos como servos teus a obedecer por amor aos teus mandamentos a aprender Senhor a honrar nossos pais e todas as autoridades as quais o Senhor constituiu que possamos aprender Senhor a reverenciar quando necessário a obedecer quando necessário e a demonstrar gratidão quando necessário em nome de Jesus Senhor que essas palavras não fiquem só no nosso intelecto mas que também possam mudar as nossas atitudes de forma que glorifique o teu nome eu oro no nome do teu Filho Jesus Cristo Amém Amém Amém